Nosso amor, não é possível terminar assim Eu penso no que foi que eu fiz Eu quis achar motivos seus Pra tudo se acabar assim Pra tudo terminar assim Meu amor, meus olhos teimam Em não querer chorar Mas não conseguem dominar A lágrima de amor que cai Causada pela angústia de um vazio Amo, eu te amo tanto Em cada dia eu vivo mais do seu amor Sofro com sua ausência Mas sua imagem sempre trago junto a mim Em mim amo, eu te amo tanto E cada dia eu vivo mais do seu amor Mas sou feliz assim Porque um dia eu pude me entregar A esse amor Que é toda a minha vida Nosso amor, não é possível terminar assim Eu penso no que foi que eu fiz Eu quis achar motivos seus Pra tudo se acabar assim Pra tudo terminar assim Meu amor, meus olhos teimam Em não querer chorar Mas não conseguem dominar A lágrima de amor que cai Causada pela angústia de um vazio Eu amo, meus olhos teimam Em não querer chorar Eu te amo tanto Amo, eu te amo tanto Eu te amo tanto Em cada dia vivo mais do seu amor Sofro com sua ausência Mas sua imagem sempre trago junto a mim Em mim Amo, eu te amo tanto Em cada dia vivo mais do seu amor Mas sou feliz assim porque um dia pude me entregar a esse amor que é toda a minha vida. Mas sou feliz assim porque um dia eu pude me entregar a esse amor que é toda a minha vida. Música